Bum, 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 bum Bbo, pega ela! Puta! Puta! Senta pra mim que ela sabe que eu sou o Piri Passa uma noite sem sentar pra mim ela capa se chamar de Amiri A novinha é um peri Senta pra mim, senta pra dor, senta pra quanto ela quiser Puntar! Bum, 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 bum Passa uma noite, passa duas noites Pra ela sem ficar Kzomi A novinha é um peri, ela quer casar, já quer casar comigo A novinha é um peri, eu passo uma noite ficar sem ela Ela já quer transar, essa novinha, a novinha é um peri Essa menina é mesmo um peri, passa uma noite, passa duas noites Ela já quer transar, mesmo sem estar na festa, eu quero ir lá Mesmo sem estar na festa, ela já quer me dar A menina é um peri, essa novinha é um peri Às vezes o amante, às vezes os dois maridos A menina é um peri, ela quer ficar com mim A menina é um peri, passa uma noite, passa duas noites sem transar Ela já quer ficar com mim A menina é um peri, a novinha é um peri A menina é um peri, ela quer transar, já quer me dar na mesma noite Baca, bacabum! Vai! Ela sobe ao paredão, em cima e volta acima a pressão Tá fazendo todo mundo parar, essa menina vai se jogar fora Tá fazendo tudo em cima o paredão, rebola essa menina e só joga, joga, joga Ela tá fazendo tudo em cima o paredão, lega, joga, 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 joga